E aí galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal SerginhoTV. E aqui nesse canal vocês vão encontrar eu falando sobre animes, mangás, light novel, filmes e várias outras séries que envolvem a cultura pop e geek. E hoje nós vamos falar sobre os 10 melhores animes de 2019. Então gente, depois da vinheta, vamos começar. Os 10 melhores animes de 2019. O décimo anime da nossa lista é Baki. Um anime anunciado pela outra hora, o poderoso Netflix, que hoje em dia, diga-se de passagem, está em decaimento, né? Ela está investindo muito em animação. Para a gente ela trouxe essa maravilhosa animação chamada Baki. Um show de lutas intensas com animações que ainda não tinha visto igual. Vale muito a pena colocar na sua lista de animes para assistir. Vamos lá para o nono lugar. O nono lugar foi Promessa Neverland. Foi um anime muito bem falado, como Dororo, mas eu não assisti. Mas pela fama, eu coloquei ele aqui em nono lugar. E assim, para todo mundo saber, essa é uma lista minha. Para mim, os melhores animes de 2019 foram esses. Em oitavo lugar, a gente tem Shin-Gekyo no Kyojin, terceira temporada. Veio ultrapassando as expectativas com as cenas mais intensas do anime até agora. Com um hype imenso e conseguindo entregar tudo aquilo que foi dito. Porém, não sei exatamente o motivo, mas vi especulações pela rede mundial de computadores, ou seja, a internet. Que o anime possivelmente será descontinuado, ou cancelado. Isso são informações que eu não tenho concretas, mas eu vi algumas coisas na internet falando sobre que talvez o anime terá uma quarta temporada e será a última. Mas a gente vive com isso, né? Mesmo sem querer, a gente é obrigado a viver. Em sétimo lugar, a gente tem Dororo. Dororo. Que eu também não assisti, mas pela fome eu coloquei aqui. Em sétimo lugar, temos Firetale, terceira temporada. Ela iniciou em 2018 e finalizou em 2019. Com um final um tanto controverso entre o fandom. Deixando mais pontas soltas, deixando muitas pontas soltas. E a cadeira abaixou. Cadeira. Pronto. Deixando muitas pontas soltas. E fazendo com que os chupadores de plantão, no caso eu sou um, ficassem decepcionados bastante. Pois o autor não fechou nenhum casal. Apenas deixou indícios em uns bem fortes, como o Gangel e a Levi, quando ela disse pra ele que estava grávida, no episódio 51 do anime. No mangá eu não sei, porque eu não lembro. Então vamos agora pro... Quinto anime dessa lista. Boku no Hero Academia. Quarta temporada. Eu sou um fã de carteirinha desse anime. Mas enfim. Mas enfim, essa temporada prometia muito. Foi uma lutinha meia besta daquela. Porque merecia muito mais. Na minha opinião. Mas enfim. Deixa eu ler meu textinho. Vem como uma quarta temporada que promete muito e que está em poucos passos de chegar ao seu clímax. Mas talvez eles estão guardando mais animadores, né? Pra quando chegar ao clímax eles jogarem lá. Dê cu e overhaul. Que vai ser uma luta foda. Eu espero que seja uma luta boa. Tá. E sendo um fã de carteirinha da obra, esperava mais de alguns episódios. Mas ainda assim merece estar na quinta posição. Caramba, quase que eu não dou conta de falar. Ah, caralho. Sendo um fã de carteirinha da obra, esperava mais. No nosso quinto lugar está Boku no Hiro Academia. Vem como uma quarta temporada que promete muito e que está em poucos passos de chegar ao seu clímax. E sendo um fã de carteirinha da obra, esperava mais de alguns episódios. Mas ainda assim merece estar na quinta posição desta lista. Desta lista que, lembrando, é uma lista com minha opinião. Vamos lá pro quarto lugar. Sao, Alicization, War of the Wonderworld, parte 2. Vem trazendo ainda episódios com animações magníficas. E com uma história extremamente imersiva. Superando minhas expectativas. Sabia que seria uma boa temporada. Mas nem de longe esperava algo tão bom. Pois, de longe, a minha temporada preferida é a primeira. De longe. É a primeira temporada, é a minha preferida. Em terceiro lugar, entramos no top 3, viu? Mobile Psycle 100, segunda temporada. Gente, eu tô tampando todo o cenário que eu montei ali. Eu passei meia hora montando esse cenário pra poder ficar tampado. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu chegar mais pra trás. Ainda assim tampa. Deixa eu chegar mais pra cá. Em terceiro lugar, temos Mobile Psycle 100, segunda temporada. A segunda temporada estreia em 2019, mostrando pra gente quanto o mob é overpower. Sendo com certeza um dos mais fortes personagens com poderes psíquicos já mostrados nos animes. Não é no, é nos animes. Segundo lugar, que muita gente vai discordar de mim e eu tenho certeza que todo mundo adorou. Mas enfim. Demon Slayer. Sim, tá em segundo lugar. Perfeita sincronização do 2D com o 3D. Surpreende até os fãs mais perfeccionistas em relações técnicas. Animações inigualavelmente perfeitas. Não tenho o que falar. Foi simplesmente uma obra-prima neste ano. E em primeiro lugar, a gente tem Beast Stars. Esse anime me veio surpreendendo todo mundo. Eu mesmo assisti porque não tinha nada melhor pra fazer. Mas, mano do céu, eu me surpreendi bastante. Eu não sei porque que eu tô com esse fone de ouvido, hein? Caralho. Enfim, eu me surpreendi muito, cara. Olha, com várias viradas extremamente interessantes. Com um lobo introvertido se apaixonando e deixando de ser... E deixando seu lado selvagem. Viratona pra proteger a sua amada. Cara, não tem palavra pra descrever. Sinceramente. Foi simplesmente sensacional esse anime. E por aqui a gente acaba este vídeo. Você aí que tá assistindo pela primeira vez o canal, se inscreve aqui embaixo. Eu não sei de qual lado que tá. Aqui embaixo, aqui embaixo. Deixa o like, compartilha com os seus amigos. E põe seu comentário aí. Tô aqui pra entreter vocês e me entreter também. Muito obrigado e fui!